Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu me lambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada nós a paixão sofre As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada nós a paixão sofre Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada nós a paixão sofre As que presta a gente nem se envolve E as que não vale nada nós a paixão sofre E as que não valem nada, mas a paixão sofre